O que aconteceu durante todo este domingo aqui na sala de sessões do Toraltino Arantes da Câmara Municipal a convenção para a escolha do Diretório Municipal do PPB, Partido Progressista Brasileiro, partido este fundado no dia 14 de setembro de 1995, resultado de uma fusão entre o PP e o PPR, sendo que antes já havia acontecido a fusão do PDS e o PDC. Aqui em Batataes, esta convenção escolheu como presidente Antônio Orival Salgado, o Valinho, José São Barcelos, vice, Dalma Henrique James dos Santos, outro vice, secretário-geral, Geraldo Borges Porto, Dalvânia Borges da Costa, secretária, Luiz Carlos Leite, tesoureiro-geral, Pedro Lourenço da Silva, tesoureiro, e Joaquim Carlos de Oliveira é o líder do partido na Câmara Municipal. O que se transcorreu normalmente, Valinho? É, transcorreu da melhor maneira possível, comparecendo 20% dos filiados e elegendo uma chapa de consenso, tanto do Diretório e também da Executivo. Valinho, essa convenção foi somente para a escolha do Diretório. Não tratou-se aqui, obviamente, ainda de eleições municipais para outubro. Nós não tratamos, mas pretendemos fazer novas reuniões para tratar, possivelmente, ver se viabiliza a candidatura a prefeito do próprio partido indicar um candidato a prefeito. Geraldo Borges Porto é eleito ex-secretário-geral do PPB. Fui convidado pelo Valinho e por outros companheiros do PPB. Minha opção foi filiar ao PPB, do qual fui convidado a participar da comissão executiva e aceitei. Hoje eu fui votado como secretário-geral do Partido Progressista Brasileiro. Um ano eleitoral, você acha que é um cargo secretário-geral que vai dar muita dor de cabeça ou vai dar para administrar tranquilamente? Bom, o cargo secretário é interessante porque a gente já exercia há vários tempos outros cargos secretários, dá para exercer sem muita dor de cabeça. E a gente está aí junto com o pessoal, sempre escutando e aprendendo. É mais um passo que a gente está aí na vida política de Batatais, a gente tem mais a colaborar. O engenheiro doutor José Marcílio Baldó, como é que o senhor vê essa convenção? Não poderia deixar de acontecer em Batatais, pelas tradições políticas que tem aqui o PDS, principalmente o PDC, de aderir à formação desse novo partido que resultou da reunião, da fusão de outros dois partidos, que era o PP e o PPR. Evidentemente, Batatais está dando a resposta de que também está aglutinado para, nas próximas eleições, para prefeitos e vereadores de Batatais, o PPB irá fazer campanha, irá participar ativamente do partido, mesmo porque, Claré, se nós verificarmos, nós temos o PPB, conta com 90 deputados federais, e isso determina um espaço de tempo relativamente significativo, tanto na rádio como na televisão, na época da eleição. Daí, a importância do partido, não apenas por isso, mas pelo número enorme de correligionários que nós temos, oriundos lá desde a base malufista lá de trás, e temos no partido hoje o doutor Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, que é o presidente de honra do partido. Daí, Batatais está dando a resposta, nesta fusão, aglutinando forças novas também, nós estamos notando o empenho que há da executiva, da diretoria, do diretório provisório, em regimentar pessoal. E correu a eleição de hoje, muito tranquila, muito cívica e muito democrática. Daí, acreditamos que a força do PPB em Batatais deverá ser sopesada e com bastante respeitabilidade. Obrigado. Obrigado.